Balanço Geral com Tom Ribeiro. Pronto meu povo, já estou de volta, começando a semana com a proteção divina, abraçando o senhor, a senhora, a você. Obrigado pelo carinho da audiência, seja na cidade, na zona rural, só dá o Balanço Geral, o canhão da região, que chega nesta segunda-feira, 29 de junho. Obrigado mesmo pela audiência de todos os dias. Tudo pronto para levar até você duas horas e dez de jornalismo, de muita informação, de tudo que acontece no nosso interior. E veja no programa, corpo é encontrado enterrado em Itabuna, o primeiro destaque chegando da tela do Balanço. O Renato vai trazer os detalhes daqui a pouco desse caso com exclusividade. E mais, confronto entre bandidos e polícia é registrado em Unápolis, mais um destaque na tela. Veja também, briga de bar termina quase, né, em tragédia na cidade de Vitória da Conquista. Olha o destaque. E atenção, a operação é realizada em Itabuna, tem mais um destaque chegando. E não para por aí, comerciantes de Itabuna aguardam relatório que pode determinar a possível volta do comércio na cidade. Será que abrem na tela? Bom, agora a gente vai chamar a repórter Camila Moraes que está a caminho de Ilhéus. Quais são os destaques do seu link de hoje, Camila?